Fala galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo, React Pedal Board dos inscritos número 98, tamo quase no 100, olha que bacana, tá indo longe pra dedéu esse negócio. Antes de mais nada eu preciso dar uma parada para a famosa... A hora do biscoito! Exatamente, a hora do biscoito, a hora que eu venho aqui e pedi pra você se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus conhecidos, que é uma forma de fazer a gente avançar com o canal. Já estamos com quase 10 mil ou 10.700 inscritos, olha só, tamo chegando longe, rapaz. Então, conto com você pra essa parada aí, pra essa força. E é o seguinte, caso você queira que o seu Pedal Board apareça aqui no canal, manda nesse e-mail que tá aparecendo, mandando, demora um cadinho, tá bom? Porque a vida aqui é meio complicada, mas todo mundo que tá mandando, eu vou fazer o React, beleza? Então, sem mais delongas... Ah não, se você quer fazer um corte do momento que eu falo do seu Pedal Board e colocar nas suas redes sociais, fique à vontade, só não esqueça de citar a gente, beleza? Então, agora sim, sem mais delongas, vamos para o primeiro Pedal Board do dia, que é um repeteco, já apareceu aqui, só que agora está repaginado. É o Danilo Martins. O Danilo Martins mandou esse Pedal Board aí, já tá bem, bastante, muitos pedais, bastante efeito, bastante coisa, coisas clássicas, coisas modernas. Então, assim, bem diversificado o Pedal Board dele. Começa no afinador Korg e Pit Black o PB3, PB03, que é uma versão do Korg, Pit Black, que é polifônico. O que significa isso? Significa que se você tocar todas as cordas, ele capta o som de todas e indica qual delas está desafinado, assim como é com o Politune. Muito bacana esse pedal. Depois ele entra no clássico Crybaby GCB95, que é raro aparecer, é acontecer um React sem o Crybaby GCB95, o AWA maravilhoso. Pula para o outro clássico Dynacomp da MXR, que eu falei aí um tempo que estava parando de aparecer nos Pedal Board e voltou a aparecer. Só para me contrariar. Ele usa ali mais ou menos na configuração clássica, aquela com os dois 9 se beijando ali. É o que o pessoal mais costuma usar. Dali ele entra no pedal que é raro de se encontrar, mas ele é bem na linha do MXR Phase 90, que é o Phaser, o Dodge Phaser 201, que é o DOD, como o pessoal gosta de falar. É um Phaser clássico igual o bem na onda do Phase 90. Uma modulação ali, antes do Drive. Ele gosta de usar esse Phaser antes do Drive. Na verdade, as modulações dele, com exceção do trem, ficam antes dos Drives. Porque agora vem esse também, que não é tão comum de aparecer, que é o Ibanez CF7. Não é o CR7, o homem lá dos futebol que fica correndo atrás de bola, não. E até hoje eu não consigo entender como alguém consegue ficar milionário correndo atrás de bola. Gente, isso não entra na minha cabeça. Mas, voltando para cá. O Ibanez CF7, ele é uma mistura de Chorus, Flanger, Vibrato e Ring. O que é esse Ring Mod, cara? Não. Ah, não. Pera aí. Deve ter feito uma modificação nele. Ah, sei lá. Na verdade, ele é um Chorus e um Flanger. Nesse Chorus e Flanger, você consegue, inclusive, ativar um modo vibrato. Essa parada aí. Classicão, classicão. Daí, ele passa para o primeiro drive, primeiro estágio de drive, que é o sujitile da Fire. Já fiz o review dele, pedal é bem bacaninho mesmo. E a Fire parece que voltou, rapaz. Ele tinha falado aí que a Fire tinha sumido, nunca mais vi nenhuma postagem dele nas redes sociais. E os caras deram as caras de novo. Os caras deram as caras. Então, os caras deram as caras de novo e parece que a Fire vai voltar com força total. Tomara, porque a indústria nacional merece e a Fire fez história. Muitos pedais, muita galera começou a tocar no pedal, tocou uma guitarra usando pedais Fire. Fez muito sucesso, principalmente entre a galera das igrejas. Então, acho que vale muito a pena a Fire voltar e voltar com força total. Muito bom. Vida longa a Fire. Daí, ele vem para o segundo estágio dele lá embaixo, que é o Boys Overdrive, o Turbo Overdrive, o AD2. Esse pedal Boys destruidaça aí, ó. Veio da Guerra do Vietnã. No Turbo Overdrive dele, ele usa como segundo estágio. Então, ele não usa no modo turbo. Então, ele usa como segundo estágio, com um pouquinho mais só de ganho que o sujitile e também ele usa como booster. Às vezes, só podem empurrar os dois que vêm em sequência, que são o MXR Houston 7-8 Badass, que é um distortion poderoso. Só que, na minha concepção, ele é um distortion que ele reage muito bem, sendo empurrado por um Overdrive. Aí, ele vem com corpo, com sustância. Vai e passa para o Big Muff, da Electro Harmonics, que é um Muff, é um fuzz clássico já, pedal gigante, um... que até hoje eu não entendi por que que eles usam essa carcaça gigantesca, porque o pedal em si, o circuito interno é pequenininho, mas é um baita bom pedal. Sabendo usar, fica show de bola. E aí, ele entra no centro do pedal board dele, que é o amplificador e gabinete, que no caso aqui é o Tonex. Tonex. Ó, falei bonito, hein? Tonex. O Tonex da Amplitube, né? O IKMedia. Ah, IKMedia, é isso mesmo. Multimídia. Tá, o que faz o Amplitube lá, você entendeu? Nesse aí, ele vai usar os amplificadores em pulso response. Ele não disse quais amplificadores usa, nem qual pulso response. Só diz que são ali os amplificadores dele. E aí, após o Tonex, ele entra no Line 6 Tap Tremolo, que é um tremolo, aquele esquisitão marrom do lado direito do pedal board, lá do outro lado. Esse tremolo, ele... se ele tem... a plataforma dele, você aperta pra ligar e desligar. Se você quiser um tap tempo, você tem que dar uma pressionadinha até fazer um clique. Aí, acionou o tap tempo e você pode pressionar no tempo que você quer que o seu tremolo saia. É interessante o pedal, um tanque de guerra pesadão, feio pra diálogo. E finaliza com as ambiências, que é o Boss DD7, já é clássico. Tem quatro tipos de delay. Loop de 40 segundos. Tem saída pra tap tempo externo. Ele tem tap tempo nele mesmo, só você deixando a plataforma pressionada. E finaliza nesse reverb que eu não conheço, que é o Omni, da Akili. Deve ser um reverb simples, alguma coisa tipo um Spring reverb, não dá pra ver. Ah, não, tem três tipos de reverb ali, ó. Tem três tipos de reverb. Então, deve ser... deve ter ali um Room, um Howl, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui, ver se eu consigo ampliar pra ver se dá pra ler. Ó, tem o Room, Spring e o Plate. Exatamente isso daí. Room, Spring e Plate. São os três tipos de reverb que tem nesse pedalboard aí. Danilão, curti demais. Obrigado por ter participado de novo. Provadaço, mano. O próximo é o Thiago Henrique, que mandou um pedalboard compacto, reduzido, assim como foi a mensagem dele no e-mail. Não falou nada, só mandou a foto do pedalboard. Mas, nem precisa. Olha só o que ele tem aqui, cara. Ele tem o cérebro, que é a Ampereo 2. Ó, eu falo bonito, né? Ampereo 2. Poxa, demais. Ele usa essa Ampereo 2 como centro do pedalboard dele, onde ele usa tudo dela, com exceção dos drives. Por quê? Os drives, ele vai ter o Crazy Cactus, da K-Link, que é um pedal baseado no fulltone. Então, ele tem uma sonoridade ali, meio Tube Screamer, com um booster. É muito interessante esse pedal. E ele tem um... Eu acho que não sei se é da JoyFX, isso aqui. Eu não sei quem que fabricou. Esse pedal dual aqui é um Genray, que é um overdrive, que ele usa como primeiro estágio. Um overdrive transparente. E aí, ele, segundo estágio, é o Crazy Cactus. E como terceiro estágio, o 1981, que é um distortion baseado no Ratch. Então, ele tem ali dois pedais, fazendo a função de quatro pedais. Por que quatro, Gustavo? Porque tem um booster ali no Crazy Cactus, que é um pedal que é muito bacana. E eu ainda não entendi por que ele é tão desvalorizado, cara. Um pedalzinho, assim, bem legal mesmo. E a Kaline faz uns overdrives bacanas, cara. O Mellow Drive, o Leon Drive e o Pure Sky, né? Cara, são drives fantásticos e muito bons e baratinhos. Aí sim, ele vai para o Pure 2, que é da Hotone, que é o cérebro. Onde ele vai ter afinadores, as modulações, as ambiências, oitavadores, impulso response, simulação de amplificador e tudo aí. Delay, reverga, essas paradas todas. Então, ele vai ter afinadores. Chagão, por essa configuração aqui, você é... Então, ele é? É. É. Ó, o chipeiro. O chipeiro do esbão. Só não vai ganhar o selo Xing Ling por causa desse Dual aqui, hein? Por causa desse Jane Ray 1981. Senão, ia ganhar o selo Xing Ling. Mas, vai ganhar o selo de aprovado, porque eu curti o Pedal Board direto ao ponto curtinho. Ó, show de bola. Tem um estojinho ali que deve ser o dos fones de ouvido. Bom, o William Monteiro mandou esse Pedal Board aqui, que eu não lembro se já apareceu esse Pedal Board aqui, cara. Mas o Pedal Board, assim, que eu curti, cara. Só que o William também, ele mandou... Ele não mandou mensagem nenhuma. Eu falei, pô, ele não escreveu nada aqui sobre o Pedal Board dele. Só que ele mandou o negócio em PDF, cara. E eu acabei perdendo o PDF aqui do negócio, do bagulho. Então, já não sei como é que ele usa. Deixa eu ver aqui, set titular. Bom, nesse set principal dele, esse Pedal Board principal, ele vai entrar num pedal da Joyo, que é o Dr. J Armor. Esse Dr. J Armor, eu nem conheço ele, cara. Ele mandou o PDF, então, assim, não tem nem como ampliar a miséria da foto aqui. Ao invés de ele mandar a foto, ele mandou no PDF. Isso me ajudou pra caramba, né, William? Que é esse Armor da Dr. J, que é a linha da Joyo, né? Deve ser esse cheio de gente ali, ó, de coisa. Esse Dr. J... Ah, não. É um buffer que tá na galeria embaixo do case. Tá explicado. Então, ele tem um buffer, que é esse Dr. J Armor, que é um buffer que fica embaixo do Pedal Board dele. Aí, saindo dele, entra no Crybaby GCB95, que já é clássico, tá? Aí, ele entra no Orange Compressor. Ah, esse aqui tem uns negocinhos lá em cima, uns desenhos lá. Compressor. Nunca ouvi falar. Que marca é essa, cara? Orange Compressor. Nunca ouvi falar dessa marca. Novidade completa pra mim isso aqui, hein? Esse, depois do Orange Compressor, ele vai pro Good Vibes Univibes da Electro Harmonyx. O Electro Harmonyx marcando presença aí forte, fazendo os pedais muito loucos fora da caixinha. Esse é um Univibes, que faz um som mais rock'n'roll. O William Simões deve fazer um som louco com esse negócio aqui. Do Electro Harmonyx, ele entra no RC Booster, que apesar da Exotic FX, que apesar do nome ser um RC Booster, ele tem um controle de ganho, ou seja, você consegue dar uma leve saturada nele. É bacana, é isso aí. Do RC Booster, ele passa pro Octafuzz da NIG, que muita gente fala bem desse Octafuzz aqui. Diz que é um Fuzz com oitavado, que sai um som bastante interessante, meio loucão. Do Octafuzz, entra nesse Simbor Duncan 805, que é um pedal, se eu não me engano, de Overdrive, que entra ali na... Ah, isso eu não esqueci, cara. Eu já falei dele aqui no canal, mas eu esqueci. Ele tem um... É um Overdrive. Não lembro se é um Overdrive transparente, como é que é o esquema lá. Mas é um Overdrive esse aqui. Aí, ele vai pra outro Booster, que é o 8 Booster, pra outro Fuzz, que é o BOG da DeepTrip. A DeepTrip é uma empresa nacional que fabrica os Fuzz sensacionais, e esse BOG é um deles. Do BOG, ele vai para o Delay, que é o Flashback X4, clássico já. Tem 12 tipos de Delay, se eu não me engano, mais 4 possibilidades de Tone Print. O que é isso? O Tone Print. É você entrar no site da DC Electronic e baixar arquivos de configurações pré-definidas. É bem interessante essa função aí. A mesma coisa vai pro Hall of Fame 2, que é a versão 2 do Hall of Fame, com 4 switches também. Não sei se dá pra misturar os efeitos. Você é igual ao Flashback, que você ativa um de cada vez. Mas tem uma gama muito grande de reverbs, inclusive o Shimmer. Só que eu acho que não é a onda do William Simone, não. Ele não é o Shippero, não. Ah, ele tem um afinadorzinho aqui, um Tuner, que ele não colocou. Ele diz que não coloca o Tuner na cadeia porque altera o timbre. Cara, você conseguia perceber a alteração de timbre no sinal da guitarra com o afinador aqui. Tá com a ouvida afinada, é afiada, hein, cara. E ali ele tem também alguns pedais que ele mandou, que diz que é um set secundário. Que tem um Multicoros Digitec, que tem um BB Preamp, um MXR Phase 100, um Dual Coros da NIG. E tem um outro aqui que eu não tô conseguindo enxergar, que deve ser um compressor da Kibia. Não lembro. Não sei, a fotinha ficou pequenininha aqui no PDF, não dá pra enxergar. Mas, ó, William, eu curti. Provadaço, mano. Valeu ter participado. O próximo é o Matheus Maia, que já começou me ofendendo. Mandando um set horrível desse, com os pedais feios. Com os pedais, assim, sem graça. Com os pedais completamente inúteis. Que é essa linha maravilhosa da Boss. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Um pedalboard só com Boss fica lindo demais. Eu apaixono. Meu coração acelera. Olha só que coisa mais linda, gente. Classiqueira total. Começa no PU2 da Boss. Passa pro compressor CS3 Compression Sustainer, que é lindo, maravilhoso. Inclusive, eu tô rifando um. Vai para o trio poderoso. O Super Overdrive. Clássico Overdrive, que ele usa com baixo ganho ali. O El Maledetto DS1 Laranjinha, El Maledetto. O DS1 Distortion, que combinado com o SD1, fica lindo. E o El Zumbido, que é o Metalzone. Sim, o homem tem as três ali pra tocar a porrada. Oh, maravilha. E aí ele vai para uma dupla maravilhosa de modulações, que é o Super Corus CH1. Na opinião dele, o melhor Corus nanológico do mundo. Perde e veio pro CE2. Até pro CE3. Vai pro Phase Shifter, o PH3. Eu prefiro o PH2. Mas o PH3 é mais versátil. Tem mais possibilidades. Vem aqui para um Digital Delay DD3. Que é um Delay digital, né? Então é um Delay digital clássico já. E ele finaliza com dois... Com um que é uma mistura, que é o RV3. Que tem tanto reverb quanto delay. Você pode usar só reverb, só delay ou pode usar jumpers, tá? Configurações quase que pré-definidas. É bem interessante. Eu tenho um dele, gosto pra caramba. E finaliza no RV5. Coisa linda, maravilhosa. Que ele usa assim como eu, sempre no modulete. Quer dizer, quando eu tinha o RV5. Agora eu não tenho mais. Mas sempre usando o modulete. Matheus Maia. Não vou dar provado não. Por quê? Porque o Corno mandou mais um... Ô gente, o Corno é uma brincadeira, tá? Eu falo, eu brinco assim com alguns amigos meus. Aí de repente eu esqueço e falo com a galera. Se o povo meio que se ofende. Ô Matheus, desculpa aí, tá cara? Todo respeito a sua senhora, caso você seja casado, noivo e tenha namorado. Desculpa aí, tá bom? Então o abençoado mandou um segundo pedalboard aqui. Que é esse que tá aparecendo. Que já é mais abrangente. Não digo abrangente, mas mais diversificado. Sim. Começando com um cuneral, um tuner da Coco. Afinador da Coco. Entra no patch bayzinho da Landscape. Que é pra fazer o vai e vem dos pedais. Ele não conecta o cabo da guitarra nos pedais. Ele conecta nesse patch bay. Aí desse patch bay tem um send que vai para o primeiro pedal da cadeia. Que no caso é o Coco. Aí o tuner da Coco. O último pedal da cadeia volta para o patch bay. No return do patch bay. E do output do patch bay vai para o amplificador. Então ele vai ter ali o motocompressor. Que é... Ele tem sempre assim, né? Afinador, overdrive e compressor. Afinador, compressor. No caso ele aqui é o Super Comp. Que é uma versão um pouco mais sofisticada do Dynacomp. Da MXR também. Tem um 9 a mais de controle ali. Que eu nunca lembro que controle é esse. Tem o Dual Drive da NIG. Que é um pedal sensacional. São dois pedais separados. São dois pedais independentes. Cada um com três níveis de ganho. E com controles independentes. Então você pode... Você liga o pedal e você escolhe qual canal você quer. Então você pode ter um canal com drive mais limpo, mais clean ou menos agressivo. E um com um drive mais forte, mais pungente. Então é sensacional esse pedal. Já tive ele. Acho a sonoridade dele linda. Só é gigante e pesado. Tirando isso, maravilhoso. E a File fazendo presença novamente com o Overdrive aqui. O File Overdrive. Olha só. De novo. Que bom que a File voltou. O clássico Overdrive. Já virou até um clássico esse File Overdrive. Muita gente diz que ele é clone do OCD. Que ele tem uma sonoridade parecida com a do OCD. Eu nunca fiz o comparativo dos dois. Aí ele novamente tem duas modulações. Corus e Phaser. Só que no caso aqui é o Phaser 90 da MXR. Clássico. Já falei dele. E o Corona Corus da TC Electronic. Que oferece uma possibilidade maior. São três tipos diferentes de Corus. Se eu não me engano. Três ou quatro. São três tipos diferentes de Corus. Com regulagens que permitem aí bastante variedade de sonoridade. Só que ele agora tem uma terceira modulação. Que é o Flanger. Esse Pnotic Flanger. Flanger é aquele efeito que com esse Rocktron aí dá pra fazer um efeito de avião a jato. Uma coisa muito louca. Doidão. Um pedal maravilhoso. Pretão. Feio pra dedéu. Pesado. Grande. Mas muito bom. Essa Rocktron faz uns Jedi muito doidos. Do Rocktron de Pnotic Flanger ele vai para o Short Timer. Que é um analog. É um eco. Cadê aqui? Não sei o que. Delay retro. Digital. Delay. É. Deve ser um tape delay. Alguma coisa assim. É um delayzinho básico da Rocktron também. Tem uma chavinha ali que pra baixo acontece uma coisa. Pra cima ou outra. Não faço a mínima ideia do que que é. Vai para outro RV3. Olha. O cara tem dois RV3, cara. Já falei dele. E finaliza na tchuk-tchuk. Na belezinha. Na tchau. Na curva de Kill Baby. Daí volta para o Pet Bay. E vai para a guitarra. Mateusão. Agora sim. Ó. Aprovado. Obrigado por ter participado. Valeu. Demais. 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 Bora pro próximo. O próximo é o Joelson Melo. Que mandou um pedalboard que eu achei bonito pra Dedéu. Bicho. Ó. Interessante. Eu só não entendi. Tem dois parafusos ali, cara. Ô, Joelson. Pra que que você usa? Agora que eu reparei. Pra que esses parafusos aí, cara? Bom. Vamos lá. Ele tem. Começa no Polytune. O afinador clássico já também. Do Polytune, ele vai, se eu não me engano, para o SP Compressor. Que é um compressor da Exotic FX. Pequenininho. Mas com baita som. Show de bola esse pedal. Mouro de vontade de testar ele. Do Compressor Sustainer. Ah, não. Do Compressor Sustainer. É o do SP Compressor. Ele vai para o Green Rhino. Que é um overdrive transparente. Da Wayhuge. Pedal bom pra caramba. Os orchipeiros se amarram. Não sei se ele é orchipeiro. Tá com cara de orchipeiro, não. Do Green Rhino, ele entra no MD200. Que é um pedal de modulação da Boss. É meio que uma versão miniaturizada reduzida do... Não, não é miniaturizada. Um concorrente mais... É... Do Mobius. É tipo Mobius. Só que com menos... É com dois switches só e tal. Mas são, sei lá, 12 tipos de modulação. O pedal é maravilhoso, cara. Tem coisa pra dedéu aí. Ele não falou... Ele não disse a sequência que ele segue. Então eu tô meio perdido aqui. Tem um pedalzinho no meio ali. Que tem um coelhinho saindo da cartola. Eu acredito que deve ser um booster. Mas não sei em que posição da cadeia ele tá. Ele tá entre o Green Rhino e o MD200. Mas isso não significa que ele esteja em sequência. Porque do Green Rhino sai esse cabinho maldito. Azulzinho aí. Xingling. Que deve... Que não presta, maluco. Ou, você põe um pedal bom desse daí. Bota um cabo decente. Esse cabinho azul aí vai pro MD200. Do MD200 eu não sei pra onde vai. Deve ir pro booster. Do booster deve ir pra onde? Deve ir pro Dream. Da Universal Audio. O Dream. Que é um sonho de pedal. Um amplificador na ponta dos pés. O Dream. O Dream é o quê, gente? O Dream é vox ou é fender? Eu nunca sei, cara. Eu nunca sei qual é qual. O Dream. Universal Audio. Ele é o quê? O quê que é essa miséria? Ah, é um Fender 65. É uma simulação do Fender 65. Olha só, hein? É um clean bonito, rapaz. Um cleanzão bonitão, lindão. Então, esse Dream aí. Que tem... Inclusive, se eu não me engano, tem reverb. Tem um de post-response. Tem uma coisa muito louca. O pedal é maravilhoso, bicho. Qualquer um. Acho que qualquer um gostaria de ter um bichinho desse daí. Aí, ele vai para esse Vapor Trail. O que esse Vapor Trail da Simmer Duncan é? Deve ser um delay essa miséria? Eu não estou conseguindo ver que miséria de pedal é esse. Porque ele mandou uma foto meio de lado. Ah, Analog Delay. Consegui ampliar aqui, ó. Analog Delay. O Dream é um reverb 65. Aí, ele entra no Analog Delay. Será que da Simmer Duncan deve ser mesmo na mesma onda do... Carbon Copy? Acredito que sim. E aí, ele finaliza no RV5 da Bosco. Eu já falei dele. Só que eu ainda estou intrigado com esses parafusos no meio. Isso aqui quer dizer para colocar o... Aquele negócio lá de slide, maluco? Para levar essa para fazer aí. Pirei. Não entendi. O boosterzinho, não sei de quem é. Deve ser booster mesmo, né? Sei que o pedal do cara aqui, só tem pedal de boutique, cara. Ó. Rico. Sim. Pedal bode de rico, maluco. Tem uns 15 mil conto aí, rapá. Olha só, hein. O bicho é bravo. O maluco é bravo. Pedal bode está bonito. Está bem organizado. Tem um ampero switch ali que ele deve usar para controlar o... Não sei se é o... Deve ser o MD200, né? Que ele usa para controlar. Louco demais, cara. Curti. Ó. Bicho. Já varrei, Joel. Só um aprovado. Obrigado por ter participado do canal, do... 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 Do programa. Olha esse negócio aí. Do react. Valeu demais. E é isso aí, galera. Já falei demais. Valeu você que acompanhou até aqui. Na próxima a gente está de... Está junto de novo. Ah, é isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu. Fui.